Faz assim comigo não, delícia Quando ela chega toda, toda rebolando, vai Eu fico doido, só imaginando Ah, se eu tivesse a chance de te dar um beijo Pede cair o queijo, faz arrepiar Eu tô pirando, o seu jeito de dançar Ai, 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 me faz delirar Tô louco de desejo, tá me provocando Vou te roubar de um beijo, eu vou chegar chegando Tá me matando, arrasando o coração Quando você rebola, sobe e desce até o chão Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim Assim é que eu te quero, vem de mim, assim Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim Ai, vem de mim que eu tô facinho, facinho Ai, 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 ai Assim cê mata papai Quando ela chega toda, toda rebolando Eu fico doido, só imaginando Ah, se eu tivesse a chance de te dar um beijo É de cair no queixo, faz arrepiar Eu tô pirado, seu jeito de dançar Ai, 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 me faz delirar Tô louco de desejo, tá me provocando Vou te roubar um beijo, eu vou chegar chegando Tá me matando, arrasando o coração Quando você rebola, sobe e desce até o chão Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim É que eu te quero, vem de mim, assim Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim Ai, vem de mim que eu tô, faz assim, assim Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim É que eu te quero, vem de mim, assim Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim Ai, vem de mim que eu tô, faz assim, assim Ai, 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 ai Assim cê mata, papai Cê é Ricardo e Tiago Mônio e Júnior e Bebeto Tamo junto